Eu sei que te deixei confuso Se não tá maluco, nunca pode acreditar Não quero inventar desculpa Sou minha culpa se eu te vi chorar A gente tá em tempo de se divertir E sair de curtir, não se anegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo ficar assim desapegado de mim? Por causa do seu rei, beijos, dá pra convidar No final do rolê se vem me encontrar A gente se amar Será que dá certo ficar assim desapegado de mim? Por causa do seu rei, beijos, dá pra convidar No final do rolê se vem me encontrar A gente se amar Isso é verdade A gente tá em tempo de se divertir E sair de curtir, não se anegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo ficar assim desapegado de mim? Por causa do seu rei, beijos, dá pra convidar No final do rolê se vem me encontrar Por causa do seu rei, beijos, dá pra convidar Quem gostou dá um gritão? Repertório novo Repertório novo Andado da Lode Alô, velho Alô, velho Beijou nessa casa Com suas lembranças De tudo que a gente já desce na cara Um do outro na raiva Brigando na sala E fazendo amor nessa mesma cama Meus olhos se chamam No fim da garrafa eu tô tomando cana Pra ver se isso passa Mas nada adianta Eu já lancei um mês Nem dia da semana Eu me perdi em três É que parece que eu tô Vivendo no espelho o céu vai sair Demorou um tempo pra minha ficha cair Feito pra nós dois balançar É que parece que eu tô Vivendo pelada no meu celular Demorou um tempo pra eu acreditar E daqui pra frente acessei você Eu vou apagar o que vivemos antes Esqueci você e o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes Já sabes de volta que estava errado Queria voltar e fazer diferença Eu vou apagar o que vivemos antes Eu vou apagar o que vivemos antes Ligando na sala Ligando na sala E fazendo amor nessa mesma cama Só nos me chamam Eu tô de uma cama A semana eu me perdi e fiz É que parece que eu tô Vivendo no espelho se arrumar e sair Demorou um tempo pra minha ficha cair Demorou um tempo pra minha ficha cair E não tinha o mesmo jeito pra nós dois E por melhor assim É que parece que eu tô Vivendo pelada no meu celular Demorou um tempo pra eu acreditar E daqui pra frente acessei você Eu vou apagar o que vivemos antes Esqueci você e o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes Já sabes de volta que estava errado Queria voltar e fazer diferente Cruzava a cidade só pra te encontrar Matava a distância Existe muita gente Jogava a cama em qualquer lugar Bora, Moçoró Andrade da Luz Isso é pegada Tome um baixinho pra mim Essa música conta o seguinte Preso na sua casa Com suas lembranças De tudo que a gente já disse Na cara um do outro, na raiva Brigando na sala Fazendo amor na mesma cama A vez isso passa Mas nada adianta Eu já não sei o mês Desde o dia da semana Eu me perder de vez É que parece que eu tô Vivendo no espelho Se arrumar e sair Demorou um tempo pra minha ficha cair E não tinha mesmo jeito pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Vivendo pra nada no meu celular Demorou um tempo pra eu acreditar Que daqui pra frente Já sei sem você Quem gostou dá um gritão aí É isso aí Andrade tá gravando tudo Quem aqui Já deu a boa A quem não tem valor nenhum Foi dar amor A quem não viu o amor Por isso eu tô nessa situação OMS Por isso eu tô Nessa situação Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem bar Escuta aí, garçom Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Obrigada Escuta aí, garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar Eu falei de amor Você não entendeu E até brincou Mas quem chorou Foi eu Pena que pra você Era só diversão Uma noite qualquer Eu vou de sedução E eu me entreguei Entre ele e coração E não sabia Eu quero embora Valor Foi dar amor A quem não deu valor Por isso eu tô Nessa situação Olha que eu tô Aqui no bar Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Obrigada Para ela Voltar Escuta aí, garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar Aumenta mais o som Ela não vai voltar E no final desse filme Ela não vai voltar E no final desse filme Ela não vai voltar Ele só quer te tirar de tempo Baby, eu não tô na divina de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Vamos para a praia tomar caldo em eletrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Quantos dias encontro na cama com outros Que contos de loucos, a gratuito de rei A gente ainda pode ser feliz de novo Eu quero ouvir Mete o bloco, dá o fora E vai se usando ele logo no coração Se você topa, eu espira a minha vaqueira Mete o bloco e dá o fora Vai se usando ele logo no coração O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Quantos dias encontro eu Marga tudo e vem A gente ainda pode ser feliz de novo E o que? Mete o bloco e dá o fora E vai se usando ele logo no coração Você topa, eu espira a minha vaqueira O que você topa, eu espira a minha vaqueira Comete o bloco e dá o fora Vai se usando ele logo no coração Conheça no coração E vai se usando ele logo no coração O que você topa, eu espira a minha vaqueira O que você topa, eu espira a minha vaqueira São dois corações, escondo o sentimento me dando um sorriso Não quero seu amor, me dê só um momento, é disso que eu preciso E é só Meu bem, só Viva me chamando e me dizendo que nessa noite vem Meu bem Ô meu bem Só Viva me chamando e me dizendo que essa noite vem Pra dançar agarradinha Só é pegada de vaque Um oito a pretensão Nós dois seu paixão A concha esse vaqueiro custa da caixão É uma alucinação Se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho É só Ela é esse jeito que tem dentro do seu coração Meu bem Só Viva me chamando e me dizendo que essa noite vem Meu bem Oi O meu bem Só Viva me chamando e me dizendo que essa noite vem A busca é essa E como pode ser E como pode ser que gosta de alguém Esse tal alguém Não sei Não sei Não sei Eu Eu Lembro Sem Não sei Mas pode Mas pode Eu 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 Quero dançar com você Agarradinho Quem gostou Eu 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 Não sei Eu 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 Pra esconder, me pode ver Que tudo vai dar certo Em nome de Jesus Sou vaqueiro, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nesta vida Morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida E uma abelhinha vai fazer o meu Estrela da água vai cruzar no céu E o vento certo vai saltar no mar Pode crer que tudo vai dar certo Sou vaqueiro, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Se você carrega o sonho no seu coração Foi Deus quem plantou ele lá Deixa ele conduzir Ele tem o melhor pra você Muita paciência Muita fé em Deus que pode crer Tudo vai dar certo Olha lá o que é com nós, não tem misera Tem o meu contato de reserva, bebê Como é a cidadinha dela, pois é Você é uma cidadinha dela Mas eu prefiro o corpinho É bloc bloc, no contato de reserva É bloc bloc nela no contato de reserva É bloc bloc nela no contato de reserva É bloc bloc Joga a mão, sai do chão Você não tem ideia Como é a sentadinha dela viver Você é uma simbelera Mas eu prefiro o corpinho É Poc Poc É Poc Poc Nela não conta de lutar É Poc Poc Nela não conta de lutar É Poc Poc Galera da Zona Norte Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não E eu me entreguei no lasso dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabalé Amor até Ela é profissão demais Ela vem me seduzindo Revolva sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela é chapéu quente Fica em saudade daquela Tua sentada pro pai Volta Você é mais justo Eu delirio Fico muito Você desce Me senta Mano Coloca Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Eu me entreguei no lasso dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabalé Amor até Ela é profissão demais Ela vem me seduzindo Revolva sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela é chapéu quente Fica em saudade daquela Tua sentada pro pai Volta Você é mais gostoso Eu delirio Fico Se você mexe Eu só calma Eu tô loucado Aquela nossa É gostosa demais Cara da Zona Norte Joga a mãozinha Em cima Na palma da mão Eu tô louco Eu tô louco Eu tô louco Eu tô louco Eu sou a pegada de Raquel Pra quem foi na paixão Só quis me enganar Deu chá de cama E como é que não cama nessa safada? É que eu jogo sem sentimento E fico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu sinto, sinto, sinto Sinto sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sento, 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 sento sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Nasceu por uma paixão, na cora safada Por essa vaqueira, que só quis me enganar Deu chato, então é como é que não gana essa safada É que ela tem fama, é ruim o amor É que eu jogo sem sentimento, eu rico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sento, 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 sento sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu rico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É tudo certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Quem gostou, grita ui Tio Isso é pegada de vaqueiro Olha, quer namorar comigo Nada contra a certinha, mas eu gostei da zé Olha, quer namorar comigo Não tô valendo nada, tu quer casamento, mas eu quero vaquejada Nada contra a certinha, mas eu gostei da zé Eu sou botada nas cachorras, botada nas sapardinhas Só nas puta, nas puta, nas putariazinhas Só botada nas cachorras, botada nas sapardinhas Um, dois, três, lá E é só botada nas cachorras, botada nas E é só botada nas Escuta nas putariazinhas E é só botada nas Quem tá feliz, joga a mão em cima e grita, ei Pegada de vaqueiro Olha, quer namorar comigo Olha, quer namorar comigo Eu sou nada Eu não tô valendo nada Nada contra a certinha, mas eu gostei da zé Olha, quer namorar comigo Nada contra a certinha, mas eu gostei da zé Eu sou botada nas cachorras, botada nas sapardinhas Só nas puta, nas puta, nas putariazinhas Só botada nas As cachorras, botada nas Sai do chão, vai! E é só botada nas Cachorras, botada nas Escuta nas Escuta nas Escuta nas Escuta nas Escuta nas Escuta nas No contrabaixo, Rafinha Cebolinha, sanfoneiro Meu filho da iguais, sanfoneiro Meu filho da iguais, sanfoneiro Meu filho da iguais, sanfoneiro Metiu no teclado E no sax, Nilson Saxofonista, saxofoneiro Marca da iguais, sanfoneiro Calice pt. Marca da iguais, sanfoneiro Marca da iguais, sanfoneiro Marca da iguais, sanfoneiro Marca da iguais, sanfoneiro Quem gostou dá um gritão aí Alô, David, vai, amigo Eu tentei, tentei, esqueci Fale com sucesso Mas meu corpo é perto Seu beijo, seu fogo Não tem um toque que me deixa louco Fudei, fudei, fudei E olha onde eu tô de novo É porque tu senta com carinha de É porque tu senta com carinha de Como é, mais? De novo, vai! Sabe por que tu senta com carinha de É porque tu senta com carinha de Jogar música Eu tentei, tentei, esqueci Eu tentei, 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 esqueci E olha onde eu tô de novo Sabe por que tu senta com carinha de Já vamos e que você senta com carinho de É porque tu senta com carinho de Eu, eu me apaixonei Pelo amor é certo E gostando que não presta Feliz aniversário, mas como tão junto Mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer pó Eu tô tentada, minha voz tentada Que não vale nada Eu tô tentada Eu tô tentada, minha voz tentada Eu tô tentada, minha voz tentada Que não vale nada Eu tô tentada, minha voz tentada Eu, eu me apaixonei Pelo amor é certo Que gosta da putaria E gostando que não presta A sociedade está mal E tem mulher que quer amor Mas a minha só quer pó Eu tô tentada, minha voz tentada Que não vale nada Sai do chão! Vai, vai, vai Você tá da rosa, minha voz tentada Que não vale nada Você tá da rosa, minha voz tentada E aí, meu irmão? Você tá da rosa, minha voz tentada 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 Alô, Torre Coba Alô, Tutu Oi